Muito difícil, muito complicado, hein, meu querido? É, hoje não é atraso, hein, mano? A vida, né, véi? A vida não é perfeita, não, mano. Enfim, senhores. Buenas noches. Sejam bem-vindos a mais uma... Livezinha maravilhosa do Sr. Cherutão. E... Cara, eu acho que hoje eu não vou colocar nem musiquinha, tá ligado? Hoje nós vamos ir direto pro Vapo aqui. É, estamos atrasados, né, mano? Já estamos atrasados mesmo. Vamos direto. Por que não, né? Por que não? Inclusive, mano, eu tô vendo aqui que a live não está com o título certo, né? Não tá com o título certo não, mano. Vou arrumar isso aqui agora, tá? Cara, me desculpem o atraso. Eu tava, mano, arrumando 1 milhão e 500 milhões de coisas aqui. É... Dentre elas vídeos, problemas de ontem que quem tava na live viu. É... Cara, pepinos do dia a dia junto com aquela merda de ontem. Você tá ligado, né? Tava passando gel no cabelinho, mano. Quem me dera, mano. Quem me dera, velho. Queria tá... Tava assistindo a apuração das loterias, eu sei, safado, né? Você me pegou. Cara, vamos botar a musiquinha aqui, ó. Um synthwave. Cabulosíssimo. Diminuir aqui que o negócio tá alto. Ou... Mandar um salve? Enquanto eu arrumo o título da live aqui? Porque hoje nós vamos jogar internet café simulator, né, patrão? Inclusive, não vai dar tempo de ver muito link, não, velho. Eu queria dar uma olhada lá no Nation States também, velho. Verdade, hein, mano? Calma aí. Que eu já já vou mandar um salve. Só tenho que botar o nome do bagulho aqui, ó. Café Simulator 2. Vem com... Vem com... Vem com o pai progredir. Vem com o pai, Nalan House. Dá quebrada. Que hoje é só progresso. Essa vai ser a chamada da live. Coisa maravilhosa, ó. É assim que se faz. Mas, enfim, bora lá. Salve, Sr. Carlos 395. Aruz, o Sábio, o Goodluck também. O Kawan 1231. Passos também. Letícia Mota. O JL Ribeiro. Mordovic. O Mr. Latoya também. Salve, meu querido. Deputado. Rafael Bressanini. R. Lopes. O Imperador do Acrione. Mordovic. Marcelo 9-9. Start-19. Tocarim. Devers. RS Game também. Salve, meu querido. Gabriel Courte. Max T. Moj. O Mr. Vini. FZ. Isso mesmo, né? O Zero JFK também. Salve, salve, meu querido. O que é mais aqui? Goodluck, salve, meu querido. Perdi a minha conta do Neste States. Oxe, como assim, mano? O que é mais aqui? Aruz do Sábado. Acho que eu já mandei mais salve de novo. O Sr. Tocarim. O Igor também. Transporte Fever 2 tem promoção e você me obrigou a comprar. Caralho, eu te obriguei, mano. Tá certo, cara. Tá errado? Não tá errado, não. Salve aí, meu queridão. Kawan também. Acho que eu já mandei mais salve de novo. E mais dois, mano. Vai ser aqui o Hextroll e o Kadimi. E um salve especial aí pro Cafetão chamado Baciota, tá bom? Então, salve aí pra Irma. Enfim, galera. Bora lá, então, começar essa parada, tá? Hoje, a gente vai jogar o Interest Cafe Simulator, mas é sem risadinha, tá? Sem risadinha, mano. Hoje eu quero fazer aquela bodega crescer, tá ligado? Vamos desenvolver a economia da quebrada por meio da lan house. Simples assim, tá? O crescimento do PIB da quebrada vai a 10% hoje, tá? O crescimento chinês. A trovação me notificou agora. Salve, mano. É porque eu comecei a live agora, né? Aí é difícil de te notificar antes. Mas salve aí, Sr. FBS. Tamo junto, mano. Ah, e eu vi que lançou uma DLC do Prison Architect sim, viu? Vi que lançou, mano. Inclusive, vamos dar uma olhada, velho. Eu nem vi muito sobre, tá ligado? Não, Project. Que Project, mano? É o Prison Architect, cara. Tô até confundindo as bolas aqui, mano. Esse jogo da lan house e do Maciota é ela mesmo. É aquele lá mesmo. Da lan house e do Maciota, mano. Cadê? Ah, Perfect Storm. Caralho, você tá tudo em promoção, mano. Vem a tempestade, carcereiro. Perfect Storm está de chuva, de financiamentos, Serviços de Emergência, Formação de Pessoal e Calamidades. Depois da tempestade, vem o motim. Celas contra ventos e marés. Controle de pragas canalizado. Caralho, mano. Apoio concedido chove a cántaros. Que isso, mano? Ó, tá falando que tem violência moderada no D-sexual e linguagem forte. Caralho. Ah, porra. Que isso, mano? Olha, até agora não teve nenhuma avaliação, velho. Só teve uma. Lançou hoje, né? Caralho, mano. Ô, tá 22 pau, velho. Eu acho meio caro, né, mano? Na verdade, 22 não, né? Tá 20 conto. Caro. Nada é ser de prisão, é caro, velho. A gente tá ligado como é que é essa parada. Opa, que maluco. É seu aniversário, meu querido? Parabéns. 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 Parabéns, meu queridão. Tamo junto, tá? Feliz aniversário pra você. Que nesse novo ano de vida você consiga concretizar todos os seus maravilhosos desejos, tá bom? Tamo junto, velho. É nóis. Ai, ai, caralho. Opa, Daniel. 15 e mesão, hein, mano? É o que show mesmo, hein, doido. É o brabo, desde o início, mano. Por algum motivo os alertas de resub de vez em quando não saem, velho. De vez em quando volta, de vez em quando para. Ah, e teve gente também que me deu um sub aí mais cedo, cara. Eu tô ligado, hein? Eu vi isso aí, mano. E, ó, foi o Highlander que me deu um sub. Muito obrigado aí, mano. Tamo junto, céu brabo. E também teve aqui o Conde Monte Cristo, mano, que deu um subzão brabo também pra nós aí. É nóis, meu querido. É isso aí, Highlander. Tamo junto aí, valeu. Valeu, Conde Monte Cristo aí também. Enfim, bora lá, galerinha. Vamos começar essa desgrama aqui. Carga. 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 Carregar o jogo é carga, mano. Beleza. O jogo abrirá tarde no primeiro carregamento. Por favor, aguarde. Como assim o jogo abrirá tarde? Vai abrir o quê? De noite? Tá de noite já, mano. Tá safe. Tudo nosso, tudo nosso. Galera, é o seguinte, tá? Se você não viu a primeira live que eu fiz desse maldito jogo aqui, que... Mano, eu já adianto pra vocês. Não é bom, tá? O jogo não é bom, galera. Não adianta, tá? Mano, você vai falar que esse jogo aqui é bom? Tudo bem. Hoje a gente tira o veredito, então, tá? Mas se você não viu, tem lá no canal de lives, tá? Inclusive, eu vou fixar aí no chat toda a parada aí, inclusive, com o link do canal de lives, se você quiser dar uma olhada lá, tá bom? Enfim, fique convidado. A primeira live foi bem engraçada. Mas a live de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Ah, é, mano? Tem as cripto, né, velho? Que a gente tem que... A gente investiu lá, né, mano? Três dias sem PZ tá bem? Não, relaxa, mano. Não tem PZ. Relaxa. Mas a questão aqui é que hoje a gente vai focar em ganhar dinheiro, tá, mano? Eu não quero nem saber. Hoje é sem risadinha, try hard, tá ligado? Gameplay violenta, mano. Porque eu quero desenvolver esse cafofo aqui. Na verdade, não esse cafofo aqui, o cafofo lá, né? Que é a minha... Enfim, né? A minha lan house. A gente vai fazer a economia da quebrada crescer mais do que o pipo chinês, tá ligado? Exatamente, mano. Enfim, vamos lá então. Vamos começar essa parada aqui. Na última live, a gente explorou muito das paradas do jogo pra tentar entender o tão bizarro que esse jogo é. Eu imagino que já deu pra entender, tá ligado? Aliás, o jogo, ele atualizou, mano? Deixa eu ver. Não, né? Não, ele não atualizou desde quando eu joguei. Aparentemente não, né? Tá. Tudo bem, tudo bem. Vai lá, prostitutora. Que prostituta, mano? Eu já falei que é sem risadinha, caralho. Já falei que é sem risadinha, porra. Confia no pai, meu irmão. Da hora que o meu cara mora num lugar tão amigável, né, mano? Oxi! Caralho, se eu abrir a porta, o elevador trava. Make a Alexandria great a game, né? Já tem até o cachorrão na rua ali, mano. Opa, o mendigo ali. Nossa senhora, tá caindo a chuva, hein, mano? Ô! Cara! Tenho mais notícias. O dispositivo de escuta funcionou. Outros proprietários de Cyber Cafés estão planejando me eliminar. Devemos terminar seu trabalho. Se acabarmos com eles, você terá mais clientes. Preciso de 1.500 só pra fazer isso. Os preços das bombas aumentaram. Tá travando a live, galera? Caralho, aqui não tá travando, não, mano. Ô, mas se trava, vocês me digam, tá? É óbvio que eu não tenho dinheiro, porra. Tá doido, mano? Eu tenho 7 contra 1 bolso, caralho. Tô todo fudido, mano. Falou, irmão. Venha. X1 na sinuca agora. Ou é canalha. Mas eu sou canalha, mano. Ah! O Homem-Bomba, cara. Ah! Miau. Flanela. Bora lá pro X1, mano. Esse é meu patrão! Ai, eu até lembrei. Obrigado aí pelo sub, eu queria que tamo junto. Bora pro X1 no Flanela. Vem aí, mano. Tô com preguiça. Vou arrumar daqui a pouco lá, mano. Vou só jogar uma sinuca pra esquentar aqui, galera. Ah, não, mano. Olha essa porra, véi. Puta, que paroles, mano. Nossa! Não, não arreguei não, mano. Vou arrumar isso aqui, mãe. Nossa! Mano, vou jogar tudo num canto aqui e depois eu arrumo. Aí, Flanela. Mesa... É mesa 69. Chega lá. Enquanto isso eu vou ir arrumando aqui, mano. Tá, porra. Primeiro server, mesa 45. Não, vai lá na 69, cara. Que William, não. Você mandou? Você é o William? Vai, manda ele de novo, mano. Caralho, véi. Ah, não, mano. Por que você bota o seu nome de William, véi? Vai se fuder, mano. Porra é essa, véi? Tem nome, não, mano? Desgrama. Filha de gente, caralho. Cadê? Chama ele de novo, mano. Chama ele de novo. Por favor. Porra, mano. Flanela agora chama o William, galera. Chama ele só de William, mano. Caralho, véi. Ô, William. Chama de novo. Como é que você chamou, véi? Vai lá, chama de novo agora. Agora dá. Vai lá, William. Chama eu, mano. Nossa, véi. Que bagunça que tá isso aqui, mano. Cara, como é que você chamou, mano? Eu não tô vendo nada, véi. Ah, eu só posso conversar se eu tiver primo. Barrabi, não. Que barrabi, mano. Caralho. Ô, o William só me fode, mano. Caralho, William. Tá, porra. Caralho, mano. A live tá caindo, véi. Galera, a live tá caindo, porra. Mano. Galera, vou ter que reiniciar o modem, mano. É o jeito. Calma aí, mano. Vou ter que reiniciar a live mesmo. A live, não. O modem. Senão não vai dar, não, galera. Tá caindo demais, mano. Já volto. Tá. É o jeito. Tá caindo demais, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Hahahaha. Tchau. Tchau. Nossa, errei, hein? Ó, quase foi lá em cima, mano. Tá bom. Separei as bolas. Importante separar as bolas. É ruim quando elas estão juntas. Ai, 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 esse amor. Ai, 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 ai. Caralho, velho. Quanto tempo que tem que eu não vejo um computador amarelo desse aqui, mano? Aqueles computador que impregna, tá ligado? Tem um botão turbo. Caralho, tem tempo, hein, mano? Porra. Tá, porra, mano. Tá ao contrário desse PC aqui. Caralho. Que porra é essa? 16 anos. Cara, tem tempo, mano. Certeza que o mouse que eu tenho aqui é de bolinha, mano. Cara, eu vou colocar meus PC pra canhoto, tá ligado? Ah, daqui a gente é uma lan house inclusiva. Apenas canhotos. Ok? Sua vez, brilho mesmo. Cadê? Aonde eu vou jogar aqui? Deixa eu ver qual que é a mais bucha delas. Hum. É aqui, ó. Safe. Com o pai, caralho. Cadê? Nossa, vai. Que bosta, mano. O que eu fiz de jogo aqui, mãe? Calma aí que vai dar, hein. Meu irmão. Anos de boteco, né? Anos de boteco. Como que muda a câmera? Segura a Altman. Ah, como não, mano? Chorou pra entrar e não entrou, mano. Pai assado. Que a boca ali é do mal, mano. Esse daqui vai ser pra destro. É o único PC... É dois pra canhoto e um pra destro. É assim que funciona aqui, mano. Essa é a proporção ideal. Caralho, mano. Mas tá muito grudado na frente aqui. 10% da população mundial é canhota. Olha o que você vê. E esses 10% não estão representados, mano. Aqui a gente representa eles, cara. 10% de 7 bilhão. É muita coisa, cara. Aí, ó. Ha! Safe demais, caralho. Tá limpinho já, ó. É isso aí, porra. Galera, tamo pronto pra abrir, mano. Só deixa eu ganhar do flanela aqui agora. Oxe, que isso, mano. Cara, quer ver o que eu vou fazer, mano? Nossa, a minha S daqui... As bolas do meio é as mais bucha, tá ligado? Ali, mano. Nossa, já sei. Isso. Galera. Coringa pra mim é a 1, tá ligado? Mas eu não vou tentar convencer vocês disso, não. Eu aceito. O boteco aqui na esquina no Coringa é a 1, tá ligado? Você tá me entendendo? Porra de Coringa 8, mano. Vai tomar no rabo, velho. 8, bola 8. Bola 8 é pra matar, meu irmão. Ah, pelo amor de Deus. Me respeita. Caralho, mano. Eu fui na 8 porque pra mim era a porra da 8. É a 8 lisa. Eu tô com as cores lisas. É essa porra mesmo, meu irmão. Você tá ligado, né? Fica esperto, patrão. É, fica esperto. Não tô com bom dia, não. Tô com bom dia, não. Cadê, velho? Quantas horas agora, aliás? Nossa. Pra ligar essa porra, mano. Nossa, parece um caminhão. Revanche. Tá, ok. Tudo bem, mano. Vamos lá, revanche, então. Bora na revanche. Caralho, vai ter como instalar o Biliar 3D aqui, mano? Ah, agora são 9 horas. Acho que dá pra chegar mais gente, mano. Tá sem mouse no PC? Sério? Deixa eu ver aqui, calma aí. É eu, mano? Eita porra, eu. Caralho, tá sem mouse mesmo. Aí, ó. Que tá porra, mano? O Anonymous tá aqui na minha manhouse, caralho. Você tá bem, mano? Tá frio, tá frio, tá frio, tá bom. Tem montra. Fica aqui em cima, mano. É o zangado. Cadê? Vamos provar isso daí. Opa, chegou mais um. Mano, eu já tô ligado. Que tem gente que vai começar a dar cano. Tá ligado? Então, eu já vou ficar... Mano, o cara pagou sim, galera. O cara do fliperanha, ele paga antes de usar, tá ligado? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Você tá de brincadeira, mano? Eu vou ter que dar porrada em alguém, velho. Na moral, mano. Você vai pagar? Tudo bem, mano. Você não vai receber a porrada, não. Isso aqui vale. Miau. Deixa eu só dar uma limpada aqui, velho. Galera, que nem eu falei, mano. Hoje é foco porque eu quero expandir essa bodega, mano. Quero ganhar dinheiro, porra. Se eu vou conseguir ou não. Ai, ai, ai. Sai daqui, capeta. Aliás, sai depois de pagar, né? Caralho, galera. Jogando sinuco e administrando a porrada lá, arrasou ao mesmo tempo. Tá difícil, mano. Vou ter que confessar pra vocês, velho. Opa, brigado. Mano, tem que ir lá comprar mais um taco, tá ligado? Ai, cara. Era um homem boba. Não. 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 Mano, tem que ir lá. Tchau. 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 Aê, caralho! É isso aí, porra! Deu tudo certo com o canal de lives? Deu, mano! Graças a Deus! Aí, galera, se você não tem uma conta na Trove, mano, que nem pra nós dar aquele followzão, tá? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, mano, porque tá alto pra caralho que a porra ali, mas... É isso aí, mano! Ai... Ai... Ah... Ah, caralho! Como é que... Ah, tá! Esse aqui é o meu, né? Quero estar na sua vida Caminhando em meu caminho Ah, gasta a verdade Quase louca Veja à toa Amanhecer... Amanhecer... Oxe... Caralho! Eu sei que tá alto, galerinha É só pra... Dar imersão, porra Só pra dar imersão, irmão Cadê o taco, mano? Esse taco aqui fui eu que comprei? Tá novo? Como é que tá? Ah, parece que ia tá novo, hein? Oh, esse taco tava aqui, velho Não, o taco tá... Opa, meu querido Vem lá, vw, vw Mano, podia ter um jeito de aprovar esses caras sem entrar no PC, né, mano? Deixa eu ir lá comprar o taco novo, mano Eu tenho dinheiro? Tem Bora Eu tenho que comprar o taco novo Tem que ser rápido, mano Senão os caras vão chegar desinquinando ali de novo Vai me roubar Cê tá ligado? Isso quebrado que é foda, mano Ô, nossa, seu galera Oh, Michel! Micheli financiou 3 reais e 33 centavos Olá, charutos Toma aqui 3 reais e 33 centavos Para compensar o fato de você ter quase perdido o canal de lives ontem Terem explodido a sua lana à alça E ter sido humilhado pelo flanela de novo Pode gastar o dinheiro com putas e cocaína barata Opa, o POT5 me espera Muito obrigado Tamo junto, Michel É nóis, olha, pelos 33, mano Cara, esse aqui tá fácil Cláudio, a gente nem terminou a nossa play, caralho Ah, do da sinuca, né, mano Verdade, né? Calma aí, mano A gente joga também Não tem problema, não Só destruiu o William aqui, mano Só destruiu o William aqui, velho Opa, opa, opa Opa, passa o dinheiro Cara, alguém saiu sem pagar, mano Tô sentindo Desgramado Quem que saiu sem pagar nessa jossa, mano? Tô ligado que alguém saiu, mano Ah, encostou na dele ali Tá bom Opa, obrigado, senhora Tamo no 94 mango Aquele cara ali pagou Pagou Oxi Ó, até que deu bom, hein, galera Até agora, né Ai, caralho Ai, meu Deus Não, meu PCzinho, não Não, meu filho Sai daí, mano O PC tá pegando fogo A porta é cego Ai, caralho Mano, o que é isso aqui, velho É o maluco lá da Índia Vou ver Esse aqui tá uma possilga, velho Ah, mano Meu Deus, velho Galera, alguém já teve lan house aí pra falar comigo Pra falar pra mim se incêndios e homens explodindo bomba na lan house é comum, mano Que tá me assustando, tá ligado? Tô achando que é uma profissão de alto risco, tá ligado? Caralho, mano Que jogo ruim, velho Porra De vez em quando Tô ligado Nice Tá, tá todo mundo de boa Galera, eu não sei o que eu vou investir aqui agora, mano Eu queria comprar mais negócio Mas eu acho que eu vou comprar mais filiperama, velho Filiperama, pelo menos os caras não dá cano, tá ligado? E é fácil digerir, mano Ganha trintão, velho Mó, mó grana, velho Mó grana fácil PC é bucha, mano Ah é, vamos olhar as cripto, né, mano? Tô esquecendo também Aí ó Ó, opa Aquela manhã ali pagou Aí pagou antes, né Usou o fliperama Nossa, PC tá quase caindo ali Miau Suave Tá Caraca, que porra é essa, mano? O cara tá fedendo Porra, firma o pelo, carai Calma, deixa eu só aceitar os caras aqui Girian Lan House Jogar assim Nunca tá tenso, mano Será que vai, mano? Não, vou ter que cortar mais que açougueiro, velho Se tivesse sido mais forte Ah, parabéns pra mim Opa, o cara já saiu, mano Valeu, patrão Obrigado, irmão Cara, é só 8,50, mano Gasta mais aí, patrão Um cafezinho, cara Ah, que cara ali, desgraçado, vai Toma, mano Distraído Toma do seu rabo, mano Tá achando o que, fi? Tem alguém de gracinha aqui? Agora é a 8, né Mano Aqui, meu irmão É que nem o pai do Chris, tá ligado? Jogador de sinuca profissional E trabalhando na Lan House ao mesmo tempo É Caralho Pode querer Oxi Caralho, mano, o Trump verde, véi Caralho, o Trump verde tá aqui, meu irmão O cara é bom, o cara é bom Deixa o Trump verde aí, ele tem a nota, mano Ah, aquela ali não pagou não, hein Tava vendo carniça na internet e ainda não pagou, mano É só uma na muleira Eita, porra, a mulher tá me dando soco, mano Paga o que você deve Mano, acho que eu tô precisando de tacar o cheirinho, tá ligado? Esse lugar aqui, mano, esse muquifa aqui deve tá um cheiro de uns infernos, mano Cadê o spray? Só subaqueira, mano Esse desgraçado Tá vazio Você também desgraçado Ih, tá Não tem nada aqui Galera Eu vou ter que sair, mano Tem que ir lá comprar spray, pô Ó, vocês firmam o touca aí, só Foco, galera Foco Tapão no like Isso aí, mano E aí, Brunão Vamos Tomou uma bad hoje? Que isso, cara Vem com nós, mano Mais bad que esse dono de lan house da quebrada aqui Você não tá, não, mano Caramba, o cara entrou fumando um cigarro aqui Calma aí, mano Já já eu começo uma partida nova de sinuca Só deixa eu dar uma firmada aqui Porque o negócio tá louco, tá ligado? Eu vou comprar mais fliperama mesmo, galera Ô, o negócio vai ser fazer fliperama, mano Valeu, senhor Tamo junto Quanto dinheiro eu tenho? 607, velho Aí sim, patrão Alguém sabe se o preço dos fliperama muda de acordo com o tipo de fliperama que você pega? Não pagou? Pagou, senhor É porque é fliperama Fliperama você paga antes de usar Tem que comprar a ficha, né? Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Ah, é Vamos ver como é que tá a cripto, mano Como é que tá as cripto, velho Carteira Não, mano, as cripto não subiu, caralho Caralho, tá meio uma bosta, mano XRP não subiu Daí eu tinha coisa caindo Ah, minha beluga mesmo, viu, mano Ô, comprar segurança é uma boa, né, mano? O mundo do crack ali Cara, eu preciso é de... Mano, cadê o... Cadê o bagulho, velho? Ah, tá, pode Zamazor Cadê, velho? Eu preciso de fliperamas, mano Cale pro pata meu, otário Zedou, zedou, zedou Caralho, zedou, caralho Ai, caralho, fodeu Sai, sai Sai Cadê Sai, sai Sai, sai Caralho 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 Caralho, velho É a terceira vez hoje, mano Eu não aguento mais isso, velho Caralho, mano Mas que país é esse, mano É o Afeganistão, caralho É o Talibã vindo cobrar imposto Que porra é essa, mano Sai daqui, caralho Meu irmão Some daqui Desgraçado Galera, eu vou contratar a milícia Vou contratar a milícia mesmo Tá decidido Tá Entrando dinheiro Paga segurança Mano Tá entrando dinheiro Mas tá saindo Sanidade, tá ligado Galera, eu vou comprar um segurança Tá bom, tá bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ok Vamos lá, funcionários Aqui, ó Cinco dias, trezentos conto Guarda Pronto O que é esse incêndio, mano Caralho Eu demiti o cara, mano Incêndio é fire Fire em inglês é demitir Mano Você tá de brincadeira, mano Incêndio é demitir Ou Eu não vou falar, é nada Ou Eu nasci pra sofrer, velho É isso, tá ligado É a vida do pobre, mano É a vida do pobre, velho Vai tomar no rabo, velho Agora é seiscentos, né Não é não, pô Esse trezentos também Que desgrama, velho Na verdade não dá pra contratar ele Não dá, velho Deve ter um Deve ter um Deve ter um delay, sei lá Meu irmão Meu irmão, não fiz nada Eu não fiz nada Meu filho, vai prender a porra dos homens bomba, velho Vai prender os ladrões Vai tomar no seu rabo, mano Desgraçado mesmo, né, mano Ir no cassino Tentar recuperar a grana Não, é uma boa, hein Caralho, mas não dá pra contratar ele de novo, mano Será que não Mano, bouncer O que é isso aqui? O pesadelo de ladrões e clientes E na de plinthes Ah, eu vou pegar esse cara aí, ó O bouncer é o suficiente, né, não Aê, cara É isso aí, porra Caralho O que é isso aqui, mano Eita, porra A milícia tá aqui também, patrão Ah, agora eu quero ver, mano Toma Oxi Ó o cara Cabeça torta Isso aí, mano Toma Agora o bagulho fica louco Tá ligado? Opa, alguém levou um socão, hein Caralho É isso aí, patrão É isso aí, meu irmão Ó, a mulher querendo sair sem pagar Ó, 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 ó Só uma Tá, porra Tá, que pariu Foi só a voadora Funcionário do mês, mano Aquele cara ali Não, maluco Tem uma capoeira na nuca da mulher, mano Galera Eu acho que eu vou Contratar mais cara só Contratar mais cara? Não Comprar mais coisa, mano Deixa eu vir aqui Zamazor Vou comprar arcade, mano Arcade é o melhor que tem, véi Olha, eu vou comprar esse daqui, ó Tá ligado? Vou comprar esse E vou ver se eu compro mais um, mano Eu comprei esse daqui da última vez Ou não? Não, foi não, né? Vou comprar ele também Pra os dois, mano Dá conta aí, mano Fecha a conta Ixi Tá, eu tô com 291 Vamos esperar Isso aí não faz como Dizendo que é Stokes Aí, obrigado, senhora Caralho 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 É o tamanho desse cigarro, mano É um... Nossa, um charuto Alex Inter financiou 3 reais Quer sossego Vai jogar mais Summer Car PS Quer o pão de queijo E tu tem que jogar também É o IV com índio Capa 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 Capa, irmão Como é que é o negócio? Que eu não vi o resto Tem que jogar o IV com índio Oh, também quero pão de queijo só Oh Vou jogar com erro aqui, mano A hora que eu mais prosperei Foi quando eu tava jogando esse look Enquanto eu gerenciava a Lan House Será que vai dar bom agora? É o que veremos, né? Cara, mas parece que o guardinha tá ali Me protegendo mesmo, só Valeu, meu patrão Valeu, meu patrão Tá tudo certo aqui? Tudo certo, bora Bora, 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 bora Caralho, já matei uma bola Eu nem joguei, mano Aquela ali tá morta, ó Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Mão de alface Caralho, velho Caralho, velho Os lixos tão surgindo aqui Contratar um atendente Contratar um atendente Ou Tem como Deixa eu ver aqui Tem um cara que limpa Mas 600 conto é muito caro Mascote Ó, aumenta a chance de ter mais clientes, mano Vou contratar, velho Cadê o mascote? Cadê ele? Oxe Tá porra, caralho Tá porra Meu irmão, aquele cara ali é muito do mal, velho Não tem espaço Ah, mas se o efeito de atrair mais clientes estiver rolando, tá bom Ah, mano Tem gente querendo Ó Tem gente querendo me acertar aqui, velho Um 55 Aí sim É o agiota Caralho, mano Do nada surge um monte de lixo, velho De onde vem essas porra? Ah, tá não Homem-bomba, não Tá porra Aqui Tá caralho, meu irmão Ah É tiro, porrada e bomba Literalmente, mano Exatamente isso Mano Isso aqui tá pior que eu rio, meu irmão Até os cariocas ficam de cara com criminalidade aqui Ué, você tá doido, mano Tá doido Tá doido Mano Aquele cara foi o melhor investimento que eu já fiz, velho Na moral Eita porra Caralho 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 E o cheirinho Fechar o café não Deixar aberta Você não fez amor Ah, quase Mano Mano Cadê o mascote, velho Meu irmão Você tá bem? Eu acho que você tá meio perdido, hein Velho Eita porra Caraca Mano O cara quis mesmo E vir roletando, irmão Caralho 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 Meu irmão O cara viu eu levar porrada e não fez nada Caralho 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 O mascote deu calote Caralho Caralho Eu vou buscar esse cara na casa do caralho Mano Próximo Praus Meu irmão Eu jogo melhor sinuca na pressão Do que de boa Tá maluco, véi Tô jogando dois jogos ao mesmo tempo Oi, vizinho E aí, Claudio, bom? Oi, vizinho Tá aberto o café, né? Tá aberto Parecia que não tava não, mas tá Quanto que vale isso aqui mesmo? 587, né? Falta 100 conto Oh, mas cadê os caras, mano? Oh, tô ligado que você Sai daqui, desgrava Oh, cadê o mascote, véi? Entra uma porra, mano Meu gato ali, véi, fazendo barulho Você também, desgraçado O mascote chegou Olha que desgraçado Ele tá por todos os lugares Ah, ele ali Bora Vamos na revanche, então, hein? Você chora demais, irmão Vou ter que te humilhar duas vezes, mano Tá, porra, é tiro Isso aí, otário Oxi Da pô, tem gente me chamando ali, véi Calma aí, tô indo Calma aí Tá, 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 tá Voltei, pô Fazer o caralho, irmão A sinuca me chama Cadê? Tem gente me dando cana aqui? Mano, eu vou sair no socão Quanto que eu tô de grana? 1555 Tá, tá dando, hein? Tá dando, tá dando, tá dando bom Tá dando bom Meu irmão, você não vai pagar, não? Alô, ó, que bonito Olha só a cena legal Toma Só uma Na nuca Ah Ah, já dá pra pedir já Boa Mais dois fliperam, meu irmão Assim que é bom Só a nostalgia Mano, pior que essa Essa playlist tá combinando com esse jogo, hein, mano Com o ritmo frenético desse game, mano Tô gostando Tô gostando dessa playlist, hein, mano Tô muito louco Acabei de ver que eu tô com um car de horas no The Sims 4 e 400 no FIFA Caralho, meu irmão Ah, eu não julgo não, porque, né Eu jogo jogos da Paradox, mano Você tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá porra Ah, tá porra Ah, tá porra Ah, tá porra Cadê o cheirinho? Tati-zaki na lã Eita Ah, dá Ah, é As encomendas Tá, porra Caralho Caralho Que tamanho de fliperama, mano Tá, caralho Uma sepacou que o outro, caralho Mano, o tamanho dessa Nossa, porra Puta Que pariu Meu irmão Tá Nossa É escadinha, ó Camelo é muito melhor que correr Porra, um camelo Agora o dinheiro entra, patrão O bagulho parece tanque de guerra mesmo Só Ah, mano Ia ser a jogada mais linda de todos os tempos Esse barulho Me deixa feliz Caralho Ó o desgraçado aqui Fé da... Sai daqui, desgrama Sai Capeta Nossa senhora Firma Caralho Caralho Esse negócio aqui tá muito cheio, velho É muita gente Caralho, mano Tô entendendo mais nada, velho Ó o tanto de item Nesse lugar Já baixou os jogos, mano Baixei alguns, velho Só que como eu tô focando em ganhar dinheiro, mano E dar uma desembolada ali nos negócios Aí eu não tô jogando muito não, tá ligado? Eu tenho que baixar os jogos nos PCs também, né, mano? Relaxa Por enquanto eu tô focando só nos fliperamas Vou comprar mais, tá? Vou comprar mais dois fliperamas, mano E depois eu vou comprar mais espaço Matei? Caralho Ah Cê tá ligado, né, patrão Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ah, não, ele não... Ele não deu cano, não Ah, não, então tá assim É verdade, eu fiz sinuca no Henry, né? Caralho, mano Que jogada maravilhosa, hein, velho Ih Ah lá Mano, eu jogo demais, velho Ô Pra falar, mano Nessa daqui que tem mais ângulo Não vai pagar, não? Não vai pagar, não Não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar Não vai pagar, não vai pagar, não vai pagar 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 Não vai pagar Não vai pagar, não vai pagar 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 Caralho, sujeira, mano. Caralho, mano. Que porra é essa? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá funcionando, tá bom. Tá funcionando, tá bom, mano. Não vou mexer nesse PC, não. Tomar no rabo. Mano, que sujeira do caralho, velho. Caralho, mano. Tenho que dar permissão pro cara ali. Tem mais alguma coisa? Melhor você comprar espaço. Pois é, mano. Vou ter que comprar espaço. Quanto de grana eu tenho? 700, hein, mano? Ô, a grana tá entrando, hein, patrão. Ô, a grana tá entrando pelo menos, hein, galera. Deu bom, mano. Deu bom. Que isso, mano? Porra, Eroma, você tá vomitando aí, caralho. Toma do seu rabo, mano. É, eu vou pegar... Eita, porra, mano. Eita, nós tolhando a bunda dos merda sem querer, cara. Tá muito cheio esse lugar aqui, mano. Esse lugar aqui tá muito lotado, patrão. Calma aí, tem coisa aqui. Aqui, ó. Suave. Ah, lá, 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 lá. É coroa. Panela velha é que faz comida boa. Interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida. Acabou, mano. Vamos lá comprar. Mano, esse cara aqui tem que morrer. Eita, porra. Opa! Otário. Aqui. Caralho. Eita, porra. Ó, galera. Eu vou comprar mais uma máquina dessa e uma dessa, tá? Aí eu vou fazer tipo a pirâmide, tá ligado? Essa, essa. Aí a maior, depois a média e a pequena. Vai ficar legal, mano. Aí quando a gente fizer uma sala só de fliperama, vai ficar legal do mesmo jeito. Mano, o fliperama é muito melhor que o PC. Vai tomar no rabo, mano. O PC é só preju, mano. Focar em caça niques, mano. Não, nessa aqui não. Essa cela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Só não esquece salários funcionários. Ah, mas eu já paguei. Eu paguei adiantado, mano. É. Preitada, é. Tá, porra. É tiro. Ô, Jesus. Calma. Ah, é, mano. Tem que olhar os bitcoins, né? Será que deu bom a pirâmide hoje? Panela velha é que faz comida boa. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou mais um com ele só pra estourar ele mesmo. Deixa eu ver os bitcoins aqui. Guarda armada sai depois de cinco dias. Só vai sair depois do outro segurança ali. Então tá de boa. Ó, o camelão ali, ó. Mais café. Caralho, mano. A variação minha tá uma bosta, hein? Foda-se. Tá funcionando, mano. Ah, é, mano. Deixa eu escanear aqui, né? Os vírus, mano. No A8 ficou no meio da mesa, hein, mano. Que zica. Ai, caralho. Mano, alguém roubou alguma coisa aqui, velho. Não vi, não vi, não vi. Ai, caralho. Senhora. Tá pegando fogo, porra. Tem fogo ainda? Caralho, mano. Tá fazendo barulho de fogo, mano. Mas eu não tenho extintor, caralho. Ai, papai. Ué. Aí, ó. Nossa, que sujeira, mano. Isso não é vida, não, velho. Só bucha, velho. Caralho, eu vou perder a porra do jogo. Eu ouviu. Ah, desgra... Olha lá, mano. Os caras estão roubando as paradas, velho. Olha aqui, que desgra... É, o segurança bateu nele. Aqui, mano. Cadê a porra do gabinete? Cadê a... Cadê o mouse, mano? Ah, tá. Pronto. Tá de boa. Quantos mil vírus que tinha? Cara, não sei, não. Deve ter uns 300 milhões aí, velho. Quanto de grana eu tenho? 464. Comprar um premium é melhor? Cadê eu? Caralho. Ah, como é que não entrou, meu irmão? Opa. Aí, ó. Tá limpo, porra. Deixa eu botar as maquinas novas. Tá, porra. Tá, porra. Mano, parece que eu tô vivendo no meio da guerra civil, carai. É só tiro, bomba, porrada, ladrão, saque. Giota, a porra toda, mano. Aí, ó. Ficou até bonito, mano. Caralho. Agora o bagulho aqui vai render, hein. Mano, agora eu vou juntar dinheiro pra comprar mais espaço, só. Ah, é. Vou ter que comprar o premium também. Ai, caralho. Ah, polícia. Pelo amor de Deus, meu irmão. Licença aí. Ah, pelo amor de Deus, mano. Polícia desgramada, velho. Tá difícil, mano. Tá complicado, galera. Tá, mano. A vida não tá, tá fácil, mano. Tá fácil a vida não, patrão. Tá, não. Porra, o que que é isso, mano? O que que é isso? Desgrama de polícia, velho. Ela entrou aqui só pra zicar o rolê, mano. Menos mal. Mano, só vou tirar uma folga quando tiver mais de mil no bolso, meu irmão. Tá funcionando, tá bom. Cara, tá funcionando, tá certo, irmão. Ah, não. Não, não. O amor é cheio de paixão e quando perde a razão não sabe quem vai machucar sente medo de contar o seu segredo. Tu mamma mulher! Sorriso! Tô ligado que tá alto, galera. Só pra dar aquela... Aquela imersada, né, mano? Ah, velho! Essas porra não tá subindo nada, porra! Esses bitcoins, é tudo... Tudo golpe, mano. Tudo golpe, velho. Sempre soube. Tudo golpe. Caralho, velho. Esse bagulho tá tão frenético, mano, que já tem quase duas horas de live, mano. Eu nem vi o tempo passar, patrão. Eu tô... Mano, meus neurônios tá torrando, velho. O jogo não para. O negócio é muito frenético, velho. Que isso, patrão? Não sobe porque você não dorme. Caralho! Mercado financeiro é 24 horas por dia, mano. Eu não tenho que dormir nada, não, velho. Vê se dá pra investir em NFT, mano. Ai, ai, mano. Se tiver, eu compro, velho. Com certeza. Aqui nós é o cara do barco furado, mano. Nós é o maluco do barco furado, velho. Olha isso, mano. O cara que tem uma lan house no meio de um buraco desse daqui, meu irmão, já não tem mais amor pela vida, não, velho. Já desistiu há muito tempo de dar certo na vida, mano. Toma. Extraí. Ordinário. Mano, tem um store que tá vazio, né? Esse aqui, ó. Não sabe quem vai machucar. Galera, eu vou comprar um jogo original na Steam, mano. O mundo do crack não dá muito certo, não, velho. É meio ruim. De paixões e quando perde a razão. Os caras não sabem o que é bom, não, mas só nota ruim. Eu vou comprar... Eu vou comprar... League of Dota. League of Dota. Dead of Dude... Dead of Boy. O que mais? O que mais? Helmet Guy. Zifa. Comprar o Zifa, mano. Fat Smoke. Fat Smoke. Caralho, Fat Smoke é bom também. Cadê o Zifa? Zifa. Early Access. Com a perna quebrada. Opa, valeu, meu patrão. Tamo junto. Etapa, porra, é tiro. Mano, o cara já não tá conseguindo fazer mais nada aqui, ó. Tomo. Caralho, véi. Que pocilga, mano. Galera. Acho que eu vou juntar uns dois mil conto, mano. Na verdade, eu vou dar uma olhada ali pra ver quanto que custa um lugar novo. Galera, eu vou ter que tirar umas férias, mano. Não aguento mais, não, véi. Vou tirar umas férias, jogar uma sinuca, apostar no bicho. Fazer uns glubi-glubi. Aliás, levar uns glubi-glubi. E é isso, mano. Essa é a solução. Que desgrama... Olha aí, ó. Toma! Aqui, que... Deixa eu arrumar isso aqui. Ai, meu Deus! Jesus, eu não mereço! Cadê o PC? Cadê a porra do PC, mano? Ah, é. Verdade. Porra, mano. Eu tô ficando até ruim da cabeça já, véi. Tô entendendo é mais nada, mano. Acabou já isso aqui. Que é isso, mano? Olha essa névoa aí. Mano, o mendigo tá pedindo 1.500 conto, né, véi? Tamo junto, parceiro. Você tem 252 almas empreendedoras. Deixa eu usar as almas empreendedoras, galera. Os clientes são recebidos com uma conversa agradável e podem pedir mais tempo. Isso é bom. Scarface. Graças à sua aparência, resistente, o número de clientes fugindo sem pagar é reduzido. Bão também. Ó, as pessoas deixam muito mais dinheiro na caixa de gorjeta. Isso é bom. Véi, esses caras tão durando mais do que 3 dias, não tão não, mano? Eu não vou reclamar, não, véi. Se o cara tiver aí, mano, é isso aí mesmo. Pode ir ficando, mano. O PC não tá funfando. Caralho, tô falando que não tem PC, mas tem. Pronto. Caralho, manchei de lixo aqui, véi. Porqueira, mano. Baixar o ciclino e fazer uma limpeza, né, mano? Galera, eu acho que eu vou ficar aqui só mais um dia, tá ligado? Aliás, quanto é que custa, mano, uma loja nova, um espaço novo aqui? Vamo ver, vamo ver. É aqui que eu faço isso? Deixa eu fechar isso aqui. Só é contado um dia quando você salva. Ah, aí é bom demais, véi. Ficar aqui pra sempre. Nunca vou dormir, mano. Comida? Tem alguém que lhe pagar. Instalar os jogos? Mano, eu acho que eu já instalei, não. Como é que eu instalei os jogos? Não tem como fazer nada. Comentaristas ruins comem merda. Eu estava fazendo xixi nas calças. Seria ótimo se eu houvesse um banheiro. Eu estava tendo hipotermia. Um amigo meu me viu saindo daqui e eu estava morrendo de vergonha. Está tão frio por dentro e eu fugi imediatamente. Que isso, mano? Os caras estão na Sibéria? Você não precisa estar na house pra usar spray. Se você usar ele na loja de coisas usadas, ele já faz efeito. É só tentar. Caralho. É o Wi-Fi, então, bagulho. Olha, galera. Uma sala nova custa R$799, mano. Pode crer, patrão. Ah, galera. Eu vou juntar uns dois mil contos, então. Porque, tipo, eu não vou só fazer aquilo ali, mano. Eu tenho que, né... Usar o espaço. Woa, 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 ahhhh. O que é isso? Muito bom, muito bom Mas infelizmente eu tenho que limpar mais aqui Cara, como é que os caras estão sujando Dentro dos bagulhos Meu irmão Os caras estão desafiando Até as leis da física pra sujar aqui Contrato crime que é uma bela Moissola E também vai te poupar trabalho Uma bela moissola Vamos lá então, vou contratar Eu vou contratar porque eu sei agora Que eu não preciso De... Que porra é essa, mano? Que bela moissola, mano Vai se fuder, véi Ó o cara, mano É um robozinho, mano Vem o porro do Wally aqui Eita, caralho Mas o que eu faço com esses lixos, véi? Então a hora aquilo ali vai lotar, mano Tá Ali fora não funciona um cheirinho não, hein? Talvez lá na loja funciona, né? Mas aqui, ali fora não Aí, cara Isso aí, robozinho É, galera Agora o dinheiro vai entrar suave O robozinho tá ali Limpando a porra toda Só não dá o cheirinho automático, né, mano? Acho que agora dá pra me jogar uma sinuca, hein, mano Acho que agora dá pra jogar uma sinuca, hein, galera Bora lá? Bora, bora, bora Cadê? Quem vai jogar comigo, mano? Meja 60 aí, ó Só colar, mano Só colar, só colar Só vem Vem com o pai Que isso, mano? O cara chegou vomitando Vender os lixos pro cara que você comprou? Tem como? É lógico que eu vou fazer isso, cara Ah, é Falar com o mendigo também, né, mano? Pagar os 1.500 conto lá Deixa eu ver aqui, mano Tá, porra Tem como eu vender os lixos pro cara? Que desgraça Toma Pode crer, mano Ah, moleque Aí é bom demais Cara, eu tenho mochila, né Eu tenho que usar mochila, mano Desculpa, eu me confundi É a garçonete que é uma bela moissola Pode crer Bora Reciclagem, né, galera? Reciclagem Clássico, pago a diota Meu irmão Só se ele vir me cobrar, meu irmão E se ele vir me cobrar Ele vai ter que lidar com aquele segurança meu ali Tá ligado? Então se eu fosse ele, meu patrão Não faria isso Galera, vocês acham que vale a pena a gente investir primeiro? Não, vamos investir, velho, no negócio Olha esse desgraçado Ô, você tá com um torcicolo? Porra é essa, mano? O cara tá com o pescoço entalado, caralho Olha Vou ajeitar pra você Pronto, arrumou Vamos expandir, né? Vamos aumentar, lógico, porque não vai ganhar mais grana, mano Cara, vou comprar essa de 700 aqui, ó Caralho Tá, porra Aí sim, patrão Aí sim, aí sim, aí sim Galera, o que eu vou fazer, mano? Vou tirar essas mesas Mano, eu vou vender esses PC, velho Juro pra vocês, mano Cara, eu vou vender essa porra, mano Essa porra silva aqui não faz porra nenhuma, velho Vai tomar no rabo, só dá prejuízo, mano Só passa raiva Vou vender tudo pra quecaro E vou comprar tudo em fliperama, mano Aqui vai ser só fliperama agora Vai se fuder, mano Tô puto Cara, fliperama é só coisa boa Fliperama, mano, não precisa nem de segurança, velho E não tem jeito dos caras me dar cano, tá ligado? Mano, esses PC só dá problema, mano Eu vou comprar o PC só quando for o PC bom Ó, sai daqui, Otaku Só quando for o PC bom, mano Console, console também é bom, mano Console funciona que nem o pibarão Como é que é o negócio aí, mano? Eu não sei, eu não sei Caralho, velho Eu tô até enrolando a língua, mano Meu Deus, não aguento mais nada Mano, esse jogo tá me deixando maluco Patrão do céu Ei, Gustavinho, bom dia, meu querido Caralho, eu acabei de vender uma parada ali Que custava duzentos e tanto, mano Acho que era o... Como é que é o negócio? Não tá certo Eu acho que era... Sei lá, mano Não sei o que eu vendi com esse tanto de valor, não Deve ter sido o monitor, sério No bilhete tu tem alguma estatura? Não, tem não, mano Eu jogo de graça Deixar as cadeiras pro videogame? Verdade, né, mano? Faz sentido Faz sentido Vou até comprar uma aqui de volta Faz o mesmo preço mesmo Ó, o videogame não precisa ficar na mesa não, né, galera? A mesa... Ou precisa Bora Ah, mano O fliperama é a melhor coisa que tem, mano Ah, mano Preciso ficar na mesa Dá pra colocar mais de um videogame por mesa? Se der já tá valendo, tá ligado? É, eu tô na mesa 60, hein? Se alguém quiser ali Vê claro que é o bonzão mesmo da sinuca, mano Se alguém quiser enfiar as bolas no buraco ali, mano Ah, velho Tem que colocar um só por... Aff... Aí é tenso, hein? Da hora que o cara tá segurando o mouse E ao mesmo tempo tá aparecendo as duas mãos dele correndo Opa Fonte de grana? Ah, dois mil, fião Ha! Dois mil de grana, patrão Vamos lá Botar aqui a cadeirinha Sobrou uma, mano Cara O console é uma mesa específica? Ué, você é brabo, hein? Ai, caralho Ai, caralho Como que joga isso? Porra Control Segura e... Solta Mano, como é que é a mesa? Felicidade Mano, como é que é a mesa? Eu sou ilegitando Qual a mesma coisa? A mesa O que é o aniversário quero, só erfolgreich Desde que lateis O que é isso te hatred? Claro Nossa, na verdade ... É esse aqui, né? Ó, mano, o que que rola, velho? Eu queria comprar uns bagulhinhos bons, mano. É um negócio do mal feito, tá ligado? Então, nós vai pegar aqui quatro mesas, tá ligado? Caralho, aí não, mano. Aí tá cara. Vai ser quatro mesas. Eu? Caralho, é eu. Ó os caras jogando ali, ó. Só tô ouvindo. Ah, o dinheirinho entrando. Foguetão? Mano, acho que nem tem foguete pra estourar, não, velho. Nossa. Todo torto. Desse jeito. Caralho, eu tenho que comprar joystick, galera. Mano, o console é caro pra car... Ah, ah. Mano, eu vou comprar PS1 só. Comprar dois PS1 e vou comprar os joysticks do PS1, mano. Esse daqui, não é? Nunca vi nenhum. Vai só fliperama. Tá muito caro, né, galera? Tá caro mesmo. Ainda tem que ter TV? Ah, não, mano. Muita coisa, velho. Opa, Arthur. Obrigado pelos 10, meu queridão. Tamo junto. Meu Deus, e eu no sertão. Galera, fliperama, mano. Tá muito caro, velho. Muito caro, mano. Tá muito caro mesmo, velho. Depois eu vou... Depois eu vou comprar uns baum. Cara, vamos comprar uns fliper top, mano. Comprar esse aqui de 1.400, ó. Aí, né, compra... Comprar um de 500. Deu quanto? 1.960. É. Porra, aí não, né? Comprar uns mediano, então. 640. 615. Mais um, mais um, mais um. Eita, porra. Aí, Matos, obrigado pelo ciclo também, meu queridão. Tamo junto. O fliper mais caro é 120 por pessoa. Mas o problema é que ele é muito caro, tá ligado? Eita, porra, eu. Ah, mano. Não dá, galera. Não dá pra ficar assim, nunca assim, não. Cara, deixa eu... Royale, arcade, arcade. Mano, vou comprar o mais lero-lero, tá ligado? Isso aqui, ó. É isso. Fogão. 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 O que é isso? Dancinha do Tik Tok, carai Mano, o cara tá na pinguinha braba ali, mano Sai fora, polícia Ah, mano Meu Deus do céu, véi Caralho, mano O que esse cara tá achando que eu tenho, véi Eu sou o Walter White, carai Opa, aí sim, hein Agora nós tá pro crime, patão Ó, falando de crime, tiro Chegou a Muamba, mano Não, 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 não Opa Eu não sei Aê, caralho! Oxi! Oxi! Ah, tá. Por que não põe os flippers tudo num canto só? Ah, tanto faz, né, mano? Mas vai puxando, velho. E aê, mano, bom? O senhor continua não me respondendo no zap. Não, mano. Verdade, velho. Relaxa, mano. Não foi só o C, hein, mano? Ah, porra. Caralho, galera. Tá rolando promoção de um burgão mais top aqui, patrão. Vou pedir essa porra, mano. Os caras me mandou aqui agora, velho. Meu filho, eu quero nem saber, mano. Vou pedir essa bosta. Gostou do nome novo? Como é que é o fornecedor? Fornecedor de casadas pro Kratos. Porra. Essa daí... Esse daí... Tá bom. Mano, agora eu vou juntar pra comprar só os brabinhos, mano. Tô me sentindo mal. Achei... Achei minha vitória e foi injusta. Porque você não leu o chat. Eu te chamando. Tá bom a revanche? Porra, mano. Vamos. Só que tá difícil aqui, né, mano? Complicado. Promo onde? Tô com fome. Mano. Promoção no Sanctus, tá ligado? É aqui na minha cidade, né, mano? Não sei se é daqui, velho. Mas se você for... Só vai, moleque. Alguém entrou correndo aqui. Deixa eu chamar aqui os caras. Opa. Boa noite. Vocês estão entregando? Vamos lá. Oh. Cadê o cara? Cadê o mascote? Não sou daí, não. Sou de Travesseiros. Capital de Lençóis. Charger. A gente tinha tido. Gostei. Ah. 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 Desgramado! Bem roletando! Bem roletando! Bem roletando! Aqui é assim, meu irmão, né? Gosta... Ó, 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 vai! Desgrama! Caraca, a cabeça! Puta, fudeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Aliás, vou comprar duas dessas máquinas Vou juntar os 1.500 pra passar pro mendigo E vou dormir, tá? O que eu vou fazer, mano? Ah, eu vou lá vender as paradas também O mascote voltou? Voltou não, mano Olha o dog aqui Cadê o jogo do bicho? Não é verdade, hein, mano? Tem que jogar no bicho, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Caralho, o cara já limpou a porra toda aqui, mano Fio de cabelo Nosso suor Calma aí, galera Que aquilo ali vai ficar bom ainda Opa Caralho Caralho, os caras fecham 10 horas, mano Porra de hamburguerê fecha 10 horas, caralho Ah, eu tô ganhando dinheiro sem fazer porra nenhuma, pô Respeito Caralho, mano Caralho, o cara é da China, velho Toma Do it, no more Na vida noturna Ah, o cara é da China Ah, o cara é, E a letra, hein? Diz da vida noturna! Fecharam-se as portas! Tive que sair! Sair de que jeito? Se não sei o mundo para onde vou Me lembro que estou Já aqui na zona sul Eu fimi demais Consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Tendrozino financiou 5 reais e 50 centavos Bora financiar o hambúrguer com música veia Valeu pelo 5,50, meu queridão Tamo junto Caralho, velho Eu tenho que responder os caras aqui Tô jogando sinuca Caralho, eu tô muito confuso, mano Calma aí Caralho, eu tô muito confuso E aí 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 Oxi. Caralho, tá tudo torto. Puta merda. Puta merda. Ai, 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 papai. Caralho, mano, olha a porra do chinês, cara. O cara tá usando o hack. Vai se fuder, mano. Meu primeiro amooor. Ah, ai, 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 ai. Ah, ai, 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 ai. Ah, ai, 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 ai. Não vale. É chinês. Não vale, não vale. Essa derrota aí não vale ou não, velho. É chinês, mano. Não vale. A regra é clara. Toma. Você. Brasão. Brasão. De você. E... Caralho. Esses daí. É brabo, hein. Tem até o volantinho, mano. Chama. É, meu queridão. O negócio aqui tá ficando bom, hein. Deixa eu ver as avaliações. Caralho. Um ótimo lugar pra experimentar a vida dos esquimós. Ah, mano. A galera tá falando que tá frio, velho. Ah, vai se fuder, mano. Que porra é essa, velho? Esse amor. Ai, 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 ai. Mano, eu tenho que comprar o ar condicionado, né? Tô ligado. Tem um baratinho aqui, ó. De 499, mano. Vou pegar aí, ó. Tem uma fã também. Bugou os donate? Não, ué. De você. De você. Galera, vou... Mano, vou lá postar no bicho agora. Foda-se. Não quero nem saber. Que... E aí Eu cliquei em stand e eu cliquei errado. Ai, 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 ai. Perfim Puta que pariu, mano Ah, véi Ah, mano Que isso, véi PUSH Vem, Roletano Caralho Caralho Porra, mano Desmai Cara, que eu ia dar uma olhada aqui, véi A venda não dá, mano Ah, é Vou comprar o Premium A vendedora automatizativa Nós verificamos computadores conectados aí Caralho Eu vou olhar vírus do que, mano Fliperamos? Tá, vamos comprar esse trem aqui O joystick não precisa ser dos consoles em específico Você pode colocar um Play 1 com o joystick de Nintendinho Não, tô ligado Eu queria colocar só pro Roll and Play Conta? Cadê a conta? Tem nada não Ih, tá safe Só vem, patrão Zero vírus, hein, galera Ah, mano Ah, mano Tá, tá Tá de noite, cara Oi, gatinho Esse é meu patrão Opa Aê, senhor Beluga do Kratos Tamo junto, meu patrão Heróis Toma Toma, toma, toma Você jogou Train Valley Não, véi Que jogo é esse? Vem dançar e sonhar Aí, ó Eu já vi sim esse jogo, mano Esse jogo é bom Esse jogo é bom Sai daqui Cadê o Panda? É verdade E aí E aí Caralho Mais um Bem dançando Bem sonhando Bem dançando Porra é essa mano Bem dançando Acabou Mano, dá pra vender CD pirata pro cara? Será? Será? O CD é 10 conto que eu pedi pra E650 Galera Caralho Caralho Será que tem que subir aqui, velho? Vai estar no canal de lives depois? Foi sim Caralho, é belo nick, mano Arcanso peludo Ah, não dá pra subir, mano Caralho Eu vou dormir de noite Elegance É melhor a gente dormir de noite Se desse pra eu comprar mais um bagulho Mas eu acho que agora eu vou pagar um mendigo Obrigado Senhorita Tô indo pra lençóis Falou, falou, falou Tamo junto, mano É nóis, meu queridão Não sou a side note Star Wars Você sabe que o negócio tá Fake ou do melhor episódio Não tem Não tem o protagonista Credo Credo O ar condicionado do jogo funciona por área Na verdade, hein, mano Vamos ver Ah, tá de boa Área mais importante Agora tá quentinha Mas não funciona aqui, não Tipo assim, a parte principal Tá quente Lá pro fundo A parte que nós expandiu Não tá, não Please help Que isso, mano Que isso, Blitz O ventilador ligado Resfria a área Ah, mas eu não tô ligado, velho O melhor parece que Meu período de teste acabou Não sei porquê Ih, é porque você jogou muito, mano Galera, quem quiser me desafiar aí, mano Volto a estar na mesa 66 Agora eu tô de boa Pra ir lá Aqui é meu país Só a mídia do estado Esportes são proibidos Pena de morte Sacrifício religioso Já são legalizados Idade mínima de trabalho É quando nasce Infelizmente Vigora o regime capitalista A jama é legalizada Armas e energia nuclear E cidadãos São proibidos de sair Ah, o infelizmente É do regime capitalista Só Quantas horas? Seis É Para de chegar cliente Umas meia noite, não é? É por aí Vamos ver se as avaliações Melhoraram Ah, mano Continua a mesma Bosta Tá frio Frio Que frio, mano Será que eu tenho que abrir de novo? Ah, é Cadê o mendigo, mano? Tô com o dinheiro dele agora Agora tem dinheiro Pra pagar ele Aí, ó Tá Então ele vai Fazer uma sabotagem Nos outros saber cafés Da região, né? Viver Viver Fico muito triste Com uma coisa dessas É, agora Tem um monopólio Opa Ó, os dois aqui, ó Questa Verdade Sem fumar aqui dentro, senhora Por favor Por favor, senhora Sem fumar aqui dentro Mais um aviso, senhora Por favor Respeite o aviso, senhor Por favor, senhora Sem fumar aqui dentro, senhora Senhora Sem fumar aqui dentro Por favor Não me faça fazer isso Caralho, véi, é meia noite e ainda tá chegando gente, caralho Tá Porra Mano, nem o robô tá conseguindo limpar tudo Eu acho que agora não chega mais gente, não, mano Ah, véi Corujão, mano Quem tá aí dentro, tá Quem não tá, não tá mais É isso aí Vamos dormir Opa Errei Não é que você aperta um botão Todos apertam, né Corujão forçado Ah, o cara ficou quantos dias acordado, véi Nossa, será que a conta de luz vai chegar tudo de uma vez, mano? Tô pensando aqui, véi Ah, não Aqui tá explodindo E aí, Brunão Aumentar a temperatura do ar no máximo pra ver se o povo aprende Porra, aí você vai derreter o povo, véi Ah, o cara, mano Ele chega mó tristão Vamos ver Ah, tem nada não, mano Tá safe Descer Nó, dá pra abrir caixinha, hein, mano Calma aí, deixa eu achar um mendigo Toma Mano Mano Cadê a porra do mendigo, véi É, ele tá aqui, ué Ó, um outro aqui Tem a opção de comprar roupa, né, mano A roupa A roupa É só luva Que é a única coisa que aparece do C No jogo Legal, né Cego Caralho, mano Não, a porra do mendigo Tá aqui Ah, ele tá aqui, ó É porque eu pensei que ele ia tá com missão pra mim, mano Deixa eu ver aqui Caixinha, carrinho de cachorro quente Caixa de dicas Mano Isso aqui não é dicas É caixa de Gorjeta, mano Gorjeta Dispositivo pós Deixa eu ver aqui Eu já sofri demais Você ficou bom? Eu já sofri demais Vai, só Mano, essa parede ficou horrível, velho Eu vou trocar, mano, na moral Vou botar uma tita preta, tá ligado? Ah é, deixa eu ver as skills aqui Eu tô com 126 mentes empreendedoras Tip box, as pessoas deixam mais dinheiro na gorjeta Isso aqui é bom, mano Às vezes, no caso, você tem a possibilidade de recuperar a aposta que perdeu Eles chamam isso de prestigi... Prestigi... Prestig... Prestig... Prestigitação Prestig... Prestig... Ah é, aqui lá Você tem um café que não serve café, é isso? Isso é exatamente Ó Agora tá mais de boa, né? Vou ter que botar um piso decente, mano Eu vou botar esse piso aqui, ó Ah, agora ficou bem melhor, né, mano? Agora sim, ó Ó Não, que piso rosa, mano Falou mesmo, mano Eu acho que é isso É, tô até abrindo o bocão aqui também, mano Você sabia? O curta-metragem All Too Well Escrito e dirigido pela cantora norte-americana Taylor Swift Acaba de bater 58 milhões de views E ultrapassa o vídeo da receita do bolo de chocolate fácil e rápido da Cris Mano, pior que esse teto é muito baixo mesmo Mas se eu pular, ó Bato a cabeça Acaba de bateria do bolo de chocolate E aí Mostra o vídeo da católica E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Dá pra esconder. Esquecer. Não deu. Pensei que fosse. Que esse amor. Oh, minha paixão. O meu coração. Sem... Não deu. A caneca do PCO tá aqui, pato. Tchalala. Caralho. Mano. Olha esse setup, patrão. Toma. Toma. Receba. N tchau. 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 Chegou o garotão O cara tá vendo o jogo do Flamengo mesmo Vamos ver o quanto Ele vai pagar Caralho Mano, alguém pediu para usar o PC Mas não tem ninguém no PC Como assim? Será que tem um Gasparzinho aqui, mano? Oxi Cuximarrão É disso que o velho quer Mano, até agora não teve ninguém pedindo Budega nenhuma aqui, velho Galera É isso, né? Olha Seguinte, meu patrão Vou salvar o jogo, é óbvio Caralho O quê? Mano, vou salvar o jogo E vou encerrar a live por aqui Cara, a gente não deve jogar esse jogo de novo A não ser que lance algum update ou coisa do tipo Tentei tryhardar hoje aqui Tryhardamos Fizemos bastante coisa Expandimos o bagulho Fizemos o PC Fizemos a cozinha Fizemos um bocado de coisa Expandimos o concorrente Contratamos um monte de funcionário Mas, cara É isso, né? O jogo tem É isso aqui que o jogo Tem pra oferecer, né, mano? Ah, é, mano Vamos fazer um all-in, então Na sinuca Na sinuca, não No bicho Vamos fazer um all-in, mano Ou a gente morre milionário Ou a gente morre miserável Vamos ver qual que a gente leva O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiramente eu vou botar aqui a raid pra fazer, tá ligado? No Rio de Piracicaba. Ó, uma embalagem de isopor padrão, clássica, tradicional de podrão, mas aí você se engana. Ah, o resultado eu boto amanhã, deputado. Agora já era, mano. Ó. Nossa. Nossa, saca só, mano. Caralho, velho, esse burguão é bonito, viu, velho? Ó. Caralho. 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 Calma aí, mano. Não vai dar pra vocês verem, velho. Ó. Olha. Caralho. Galera. Vou me deliciar aqui agora, tá? Me desculpa aí, mano. Tamo junto, velho. Vem dançar. Tamo junto, galerinha. Tamo junto, galerinha. Até amanhã. Com PZ, tá bom? Ih, já foi. At Juditä 김. S� ainda mais pra vocês um! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Los que temos vôo, guardo tabuario. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.